Três formas de empatias, ou três maneiras de expressar essa forma de empatia. Meu nome é André Corporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Primeira, o que eles chamam aqui de mentalizando, que é a capacidade cognitiva de tomar a perspectiva do outro, ou seja, de se colocar no lugar do outro. Experiências compartilhadas é a habilidade de compartilhar com os outros estados ou experiências. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que talvez você nunca teve essa mesma dor que o paciente sentiu, esse mesmo estalo, mas você alguma vez na vida já sentiu dor, e você pode dispor disso para falar com o meu paciente. E o terceiro comportamento empático, que é o poder de expressar fatores sociais ou fatores altruístas ou comportamento altruístas para aumentar as experiências. Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre esse assunto.